Se não fosse pelos niggas não estaria aqui Se não fosse pela cota não estaria aqui Se não fosse por mim Se não fosse por mim Eu gostaria de me agradecer Conseguiste Estás cheio de swag Ainda nem vestiste Ouvi que cash não atrapalha a tua vista És superstar mas não és manninga artista Ouvi dizer Que tá com o ditário no topo Estampado notário gastando gol Otário não é parioto No horário de alimentar o meu povo Canário canalha é fly É da pátria é maza ele já pegou voo São vários que tentaram o troto Louquês vão falhar ou não sabem onde eu tô O gajo é de martes Fica flow tipo dalsing Deixa cair o pau E ainda tira a calce Salário não encaixa se eu Depositei um pulmão eu não passo o sufoco Não é alarido um tido tá claro Não faz me chamar um nervoso Já não transpiro os bros são vampiros Eles tão pra sangrar esse bro Eu tô no pico de assassino Sempre a matar algum chão Esse cash é giro Meu dedo é um giro Eu tô pra girar o teu ar Bitch tá apaixonada por um real nico Eu odeio nicos Tommy Hilfiger T não coloniza Minha bitch é uma diva Nem posta no insta Lei lise não apanha frio na barriga Lise não transpira essa merda é uma brisa Eu gostaria de me agradecer Conseguiste-te? Tá cheio de swag Ainda nem vestiste-te? Ouvi que cash não atrapalha a tua vista És superstar Mas não és manning artista Eu ouvi dizer Quando eu perseguia Dá mais brato o taco fugia Agora eu só preciso Mola check a pilha de dinas E a cada uma tem uma cena que dinda Papo reto não é rolo não é ziga E é mesmo por isso gastei a área de mix Tão incrível que eu parti a caneta Mas o que escrevo sobre o valor da B Automata Jamais nada me para mais ganho Todos aqueles que me jogaram na lama Tão mas dizer que eu fui tomar banho Não é feitiço este é poder de gás Essas marias só tão a ganhar asas Porque raspam tudo em nome do pai Eu me sinto mulato na pai De tanto que eu chuto eu tô na Quando vem tipo quem é na Pois ela chama de mano e se eu tudo faço Ela que me abana E eu acho que eu tô pra dar Desculpa mas eu não sou teu pra dar Nem precisa cama não sou fada E é por isso que eu só lhe dou Eu gostaria de me agradecer Conseguiste-te? Tá cheio de swag Ainda nem vestiste-te? Ouvi que queres não atrapalha a tua vista És super star mas não és manning artista Eu ouvi dizer Desse jogo tá a ficar sem players Vocês dizem que tão trapping Mas tão atrapalhados atrás da fama Tão a ficar sem ideias Ouvi dizer que tens um hit Que tas a pipoca no street E por isso tas comfortable Hoje o people tá contigo Amanhã tá fodido O DJ já nem toca bro Por isso mantenho o repertório vasto Tenho a fórmula escondida num frasco Existe uma grande diferença entre ser goto e ovelha de pasto Ovelha negra e a ovelha negra Vocês não apanham essa ovelha grega O que vocês sabem sobre essa mer? Mas o que vocês sabem sobre entrega? Eu gostaria de me agradecer pelas conquistas Cheguei no mundo sem deixar pistas Eu gostaria de me agradecer Conseguiste-te? Tá cheio de swag Ainda nem vestiste-te? Ouvi que queres Não atrapalha a tua vista És super star Mas não és manning artista Ouvi dizer Se não fosse pelos niggas não estaria aqui Se não fosse pela cota não estaria aqui Se não fosse por mim Se não fosse por mim